Barba, cabelo e bigode Fala pra gente aí do jogo do galão Primeiramente, bom dia né Bom dia, bom dia Tá de volta aqui O que eu tinha falado ontem né Que não seria jogo fácil Qualquer vitória seria bem vinda E foi uma vitória bem difícil E bem sofrida Se a gente for analisar aí os últimos lances do jogo Teve uma bola que o Rosário Quase empatou ali A bola bateu no Gêmer, só no Gêmer Foi bastante criticado no gol sofrido Mas que não teve culpa Eu acho que a torcida do Atlético tá pegando Ele tomou uma entortada, não tomou não? Ele deu o carrinho ali porque a bola foi curta Recuada pro Arana Mas fato é que o Atlético Fez uma boa partida, fez um bom primeiro tempo Poderia ter feito mais gols Mas é aquilo que a gente tava falando ontem né O time argentino é chato, sabe cozinhar o jogo E foi pra cima no segundo tempo O Atlético ainda Precisa melhorar fisicamente Precisa melhorar a recomposição Defensiva E eu acho que isso Tá dentro, tá no combo aí Desse início de trabalho O Atlético vem em uma final desgastante Contra o Cruzeiro Também Apenas o quarto jogo Do Milito Os jogadores ainda tão assimilando a ideia Mas o Atlético fez um bom jogo Uma vitória muito importante Diante de uma equipe Que eu acho que vai ser ali Que vai competir com o Atlético Pela liderança do grupo Então você Matando ali Ou pelo menos fazendo Um Três pontos no confronto direto aí Fazendo o seu dever de casa Muito importante essa vitória aí pro Atlético Nessa rodada aí Na Libertadores E os gols perdidos por Paulinho Abusou de perder gol É, o Paulinho ainda tem que colocar um pouquinho Pé na forma, né Ah, mas não pode falar, né Se eu falo Nossa senhora É um hecatombe aqui na redação Mas tudo bem, prossiga Mas a gente tem que destacar também Que é um jogador que ele procura O espaço vazio, né Ele não é aquele centroavante Que espera a bola chegar Pra definir e perder Ele procura Ele desloca E ele perde mesmo Porque realmente Toda hora ele tá recebendo bola É um jogador muito importante Porque o gol que ele fez também Foi bem mais difícil Do gol que ele perdeu, né Ele é um atacante Que costuma fazer gols mais difíceis Do que os que ele perde Então também acho que tá no combo Mas também precisa melhorar aí A finalização Porque era um jogo difícil Dois a zero Ele matava praticamente o jogo Ele no primeiro tempo O Scarpa já tá recebendo Do William pelo jeito, né Tá jogando melhor É, o William pagou, né Ele falou que é 80% confiança, né Talvez seja os 80% aí Que ele tá recebendo aí De... Porque com o Filipão Ele jogava, né Com o Filipão Ele tava deixando a desejar, né Na verdade, Toton Ele também tava jogando Fora de... De posição, né De posição Posição Então o Milito ali Viu como ele deve jogar Como ele sempre rendeu ali na carreira E claro também, fisicamente, né Ele tá melhor Cada jogo vai passando Vai fazendo gol Vai ganhando confiança É um jogador que a gente sabe Que tem qualidade E que aos poucos vai... Ainda acho que ele tá um pouquinho abaixo Do que ele pode mostrar Mas tá no caminho certo aí E a malandragem Botar ele lá na direita, hein Porque aí ele corta E bate com a esquerda E foi justamente assim Que saiu o gol, né Inverteu o ponto e botou ele lá no outro lado Que passe do Hulk, né No gol O Hulk é diferenciado, né Mas a gente viu que... A gente tinha falado ontem Que ele era dúvida Mas jogou Mas ele tá jogando no limite Ele tá sentindo aí Eu acho que... Não sei Possivelmente pode ser poupado aí No final de semana contra o Corinthians Você vê que o rendimento dele Assim, ainda tá Abaixo Porque realmente ele tá sentindo um pouco O desgaste Exato Saiu aos 70 minutos de jogo o Hulk, né Pra dar uma segurada O Igor Gomes que entrou no lugar dele Não foi isso mesmo? Foi O Igor Gomes Que, incrivelmente Não entrou ali da mesma forma que vinha entrando Eu gosto do Igor Gomes Tem... Bem criticado aí Ele tava vindo muito criticado Sob o comando do Filipão Mas sobre o... A batuta aí do Gabriel Milito Ele vem atuando bem O Milito vem resgatando o futebol de vários jogadores, né Que não vinham bem com o Filipão Tanto o Sarávia Que fez mais uma grande partida Tá vindo sendo uma ótima surpresa aí Pro torcedor atleticano E o próprio Igor Gomes também, né Então é bom ter um cara que comenta direitinho É, bom, né Que não comenta só novela e Big Brother Sabe? O negócio dele é futebol mesmo Sabe mesmo, hein, velho O cara conhece mesmo Não subestima ninguém, né Milito já é uma grande surpresa O Milito aí pra próprios atleticanos Que tá escutando a gente agora aí O torcedor Pelos comentários que a gente tá vendo Nas redes sociais, Toton O Milito, ele trouxe a identificação Do trabalho do torcedor com o time Que a gente não vinha no trabalho anterior do Filipão, né Um estilo de jogar diferente Torcedor do Atlético é acostumado Aquele famoso galo doido mesmo De atacar, ser bastante ofensivo Pressionar alto Enfim, o Milito tá resgatando essa identidade Ainda é cedo Claro que vai ter momento de oscilação O Atlético vai perder algum jogo Vai empatar Ah, com certeza Seja dentro de casa, seja fora Mas se puser uma calça roxa nele E uma camisa de Nossa Senhora Vocês ganham Libertadores Você viu que ficou de cócoras Ficou de cócoras Ficou de lado ali Aquele cabelinho de boneca O torcedor do Atlético ficou Um olho cheio d'água ali Ele fez o maldito do gesto Ai, salve É o Cuca, gente É o Cuca Aquele cabelo de boneca Aquele maldito cabelo de boneca Daquela quebradinha de pescoço Eu falei, é o Cuca, gente E pra frente aí O que que é O próximo Jogos aí do Atlético Na Libertadores Na Libertadores tem o Penharol Isso Meteu cinco no Caracas Né Em casa No Uruguai Vai enfrentar Um jogo também muito importante Pra o Atlético Manter esse 100% Não só na Libertadores Mas 100% dentro de casa Libertadores tem que ganhar os jogos Dentro de casa Não pode vacilar Vacilar dentro Então é um jogo Que mais uma vez A gente volta a falar É jogo difícil Futebol Uruguai Tá meio embaixo Mas é Libertadores É Penharol É time tradicional Você estava lá na Arena MRV ontem ou não? Não, não Não estava Eu queria saber da acústica Ontem se funcionou Se a torcida cantou Mas, ô Mulan Muita gente tá falando Até os próprios torcedores Tão falando Existe mesmo problema de acústica E existe problema do perfil Do novo torcedor O ingresso caro O elitizou E aí a gente tá vendo Uma plateia reativa Não é aquela plateia Que, por exemplo Acontece um lance E aplaude Ou grita Mas é só de reação Não é aquela que Fica o tempo todo Não fica o tempo todo A gente viu muitos vídeos aí Os próprios torcedores Estão colocando Nas redes sociais Que Membros De torcedores organizados Chamando Pra cantar E tudo mais E o torcedor lá Tomando sua cerveja Esperando que aconteça Algo pra ele reagir Então mudou realmente O perfil Jaime Júnior Não está fazendo Seu trabalho corretamente Eu não posso precisar Ele entra mais É pra dar informação Mas se for pra puxar o grito Igual eles falaram Que teria ali Passando no telão E tudo mais Os gritos da torcida Já era pra estar usando o sistema Pra ver se Impulsionar a turma Torcida de karaokê Só canta Só canta Quando passa a letra No oferecimento De videoquê Vem aí a nova torcida É mesmo Fabrício Oliveira O ouvinte nosso Estava no estádio ontem Falou que a torcida Também estava devagar Quase parando Ontem à noite Viu?